O Alerj Notícia acompanhou na noite da última terça-feira o evento de lançamento e apresentação de um novo aparelho que pretende revolucionar a medicina no diagnóstico de pacientes que sofrem com insuficiência cardíaca congestiva. Chamado de HEDS, o aparelho é capaz de fazer as medições de fluidos pulmonares em apenas 45 segundos, procedimento que atualmente é realizado por diversos exames, inclusive por tomografia. O produto foi apresentado pelo médico cardiologista Daniel Rabschowski, que falou sobre os benefícios da nova tecnologia e como ela pode ser benéfica para pacientes que passam por problemas cardíacos e de gerenciamento de fluidos pulmonares. Para se ter ideia de como a utilização desse equipamento traz benefícios, um estudo clínico do Monsigny em Nova Iorque aponta que as reinternações por insuficiência cardíaca tiveram redução de 78%, enquanto o HEDS estava em uso. A mensuração, a quantidade de fluido nos pacientes de modo convencional não é simples, muitas vezes não é rápida, requer uma estrutura maior e esse é um aparelho que a gente chama de point of care, capaz de gerar medidas não invasivas de modo rápido, objetivo e capaz de reduzir a reinternação por insuficiência cardíaca, capaz de evitar uma internação. Então é bem promissora, uma tecnologia bem promissora. O evento contou com a participação de diversos médicos e representantes de hospitais das redes de saúde pública e privada do Estado. Por ser uma novidade no mercado e ser produzido em Israel, o HEDS ainda é tratado como uma solução para um futuro próximo. O responsável pela empresa que faz a importação da ferramenta para o Brasil acredita que o HEDS vai revolucionar o tratamento de pacientes que vão poder se beneficiar com a rapidez dos diagnósticos e a agilidade para o início dos tratamentos. A empresa, a gente está sempre em busca de novas tecnologias. E a gente, quando conheceu esse aparelho, a gente falou, bom, vamos investir nisso, que é um diferencial, um aparelho único. Hoje no Brasil é o único aparelho com resisto na Anvisa. Então a ideia nossa é apresentar para os formadores de opinião e também para os planos de saúde, porque vai ser uma economicidade muito grande, que evita do paciente ter que fazer tomografia, fazer eco, você faz na beira do leito, o profissional de enfermagem pode realizar o exame e diminuir muito o tempo de internação.